Essa é a primeira edição do quadro Sem Limites para o Santa Cruz Online. Eu sou Diógenes Rodrigues e a partir de agora, muita coisa vai mudar nessa cidade. Eu sou Franci Juana e estamos aqui do lado de fora da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe, onde até a presente data a imprensa foi barrada, isso mesmo que vocês ouviram, barrada de participar das reuniões, de fazer as cobranças, porque segundo o presidente da Câmara, nós somos responsáveis pela pandemia. Será? Deixa eu explicar direitinho aqui para vocês. O presidente da Câmara de Vereadores aqui de Santa Cruz do Capibaribe, vossa excelência Capilé, proibiu que a imprensa entrasse para cobrir as reuniões, que a imprensa não é um serviço essencial para a população, mas permitiu que o prefeito viesse com os funcionários da prefeitura, que a guarda municipal estivesse aqui, que os vereadores entrassem sem máscara. E a imprensa? Nada. Isso é justo? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Iremos acampar aqui para questionar os vereadores e ao presidente da Câmara por que ele fez isso com nós. É absurdo, não é, Diógenes? É, infelizmente. Vereador Flávio Pontes. É rápido, né? Está bem na hora. É rapidinho. Chega em cima da hora, né? A gente tem tempo para dar entrevista, né? Não, não. Chega em cima da hora, não. Chega na hora. No dia D, na hora H. Vamos lá. Qual a perspectiva para o seu mandato? Perspectiva é melhor possível. Ajudar a cidade, ajudar o nosso governo e fazer o melhor pela população. O que você acha com a impedida da imprensa na Câmara de Vereadores? Isso foi uma indicação do Ministério Público. O presidente acatou nesse primeiro momento, mas acredito que ele vai rever isso, porque o papel de vocês é extremamente importante. Chegou aqui a vereadora Jéssica e nós vamos levá-la para o cantinho da imprensa. Vem, Jéssica, senta aqui com a gente. O que você está achando de mais um mandato da Câmara? Olha, a gente agradece a população de ter nos concedido mais esse mandato. A gente lamenta tudo o que está acontecendo em relação à presidência de forma ditatorial que impede a imprensa de estar entrando e acompanhando os nossos trabalhos, como também de outras atitudes aqui dentro. Certo. Jéssica, você acredita que a imprensa é a maior causadora da proliferação do coronavírus em Santa Cruz de Capibaribe? Não, com certeza não. Ao contrário. A gente precisa dos meios de comunicação da imprensa para que a gente possa divulgar os nossos trabalhos, entre eles alguns que têm impacto justamente na preservação da vida, na conscientização das pessoas no sentido de que a vacinação é importante, de que é importante que elas mantenham todos os protocolos. Inclusive também que use máscara, né, nobre vereadora? Aqui pode falar qualquer coisa, a gente pode também perguntar qualquer coisa. A gente está bem preocupado com esse conjunto de atentores que está na Câmara de Santa Cruz de Capibaribe. A gente nunca teve um momento como a gente tem passado como esse, porque não só em relação à imprensa, em outras ações também dentro da Câmara, e a gente lamenta tudo isso, né? Jéssica, eu tenho uma pergunta aqui de um internauta para você responder se é A, B ou C. Aqui não é NEM, mas vamos lá. Onde surgiu o novo coronavírus? Nos gabinetes dos vereadores, no plenário da Câmara ou no blog de Ney Lima? Foi na China, na cidade de Wuhan. Ou seja, em nenhuma das alternativas. Então, nós estamos livres dessa origem, só estamos barrados na Câmara, né? Pois é. E aí, como é que você se sente nesse primeiro mandato, nessa segunda reunião da Câmara? Rapaz, eu me sinto muito bem. Estou bastante animado, bastante feliz em estar podendo também contribuir para a minha cidade. Logo no começo de mandato, a gente já conseguiu construir boas ações. Enfim, sempre ouvindo a gema da população, apressando muitas coisas para a gente cumprir, de fato, tudo aquilo que a gente prometeu na campanha. Então, isso me deixa muito feliz e muito entusiasmado para acabar o mandato de uma maneira muito positiva. E o que você está achando da censura que a imprensa está sofrendo na cidade de Santa Cruz do Capibaribe? Qual a sua opinião? Rapaz, vamos checar. Infelizmente, existiu hoje um decreto, uma recomendação, inclusive, do Ministério Público também. Uma recomendação do Ministério Público, mas só a Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe, que aderiu, porque em Itacoaritiga continua, em Brasília continua, em Carauro continua. Em imprensa, esse serviço é essencial. Exatamente. Mas eu acredito que vocês viram que o presidente Capilé convocou a imprensa para uma reunião. Acredito que é bem para tratar disso, para tentar resolver esse problema. Sim, mas a gente quer participar das reuniões onde os vereadores vão... Colocar suas ideias. Isso, colocar suas ideias. Não, cara, é muito importante. Eu, por exemplo, aguardo ansiosamente a volta da imprensa. Fico muito feliz também de estar participando aqui desse momento com vocês. Eu acho que a imprensa é imprescindível para que a população saiba o que está acontecendo, saiba a opinião dos vereadores, saiba quem ele votou, se está representando ou não. Eu vou convidar ele para vir para o cantinho da imprensa, já que a imprensa está proibida. E aí, como está esse ano para o seu mandato, mais um mandato? A gente está tranquilo, fazendo o nosso trabalho, né? Carlinhos Jacoab, o que é que o senhor, que vossa excelência, tenha a falar sobre a imprensa proibida na Câmara de Vereadores? Lamentável, né? A gente fica envergonhado. Eu, como vice-presidente dessa casa, quero dizer que não compactuo com o presidente Capilé, que nega a vocês da imprensa de Santa Cruz do Capo Baribe a informação. Se você prestar atenção na última reunião que esteve aqui, né? Ele permitiu que todo vereador colocasse os seus assessores. Inclusive o prefeito veio, né? O prefeito não é funcionário da Câmara de Vereadores. Ele veio e ainda trouxe os funcionários da prefeitura junto com ele, que não são funcionários do Legislativo. O prefeito entrou justamente com o vice-prefeito, porque é uma prerrogativa. Na primeira sessão de abertura, o prefeito vim formalizar a boa sorte à Câmara de Santa Cruz do Capo Baribe. O que a gente não pode admitir? É, eu, a minha parte, com dois assessores que eu tenho. Em vez de estar vocês da imprensa, que levam a informação para Santa Cruz do Capo Baribe, eu deixava em casa os meus dois assessores. Olha para aquela câmera ali e dê um recadinho a todo mundo do Santa Cruz Online. Pessoal do Santa Cruz Online, quero dizer que eu não pactuo com essa questão daqui do presidente dessa casa, que de uma forma... Ditatorial. Ditatorial. Está censurando a imprensa de Santa Cruz do Capo Baribe, bola murcha, para o presidente dessa casa, que está fazendo dessa situação. E parece que ele já abriu da parada, viu? Está querendo abrir já. Exatamente, já que a imprensa não tem espaço na Câmara dos Vereadores, não tem o direito de assistir a Câmara, nós montamos nosso espaço aqui, né? Pois é, o espaço até é bonzinho, viu? Capilé, senta aqui nessa cadeirinha. Será que ele tem coragem? Tem nada. Fica o desafio. Senta aqui, Capilé. Não vou mandar, que é meu último... E aí, Zé, cara? Um abraço! Me diz uma coisa, Capilé está por aqui, né? Não sei quem está com a assessoria de comunicação dele. Ele está? Está. Ele pode vir para o nosso cantinho da imprensa? Não, ele disse que não se sente à vontade, não. Então a gente pode ir até ele, entrevistar? Não, ele disse que não se sente à vontade de conceder essa entrevista nesse momento. Por isso que ele não se sente bem, nem lá, nem vocês indo até ele. Pede desculpas, em algum mal entendido, mas infelizmente ele não pode. Chega em mim. Sabe o que é isso? Correu com medo, passaram e cagou no dedo. Irmão Soares, como é que vai? Estou bem. Como é que você está? Irmão Soares... Por que apontar, vereador? Eu já fui trancado, ele quer tudo, estou mudo. Irmão Soares, eu quero lhe convidar para ir no cantinho da imprensa conosco, porque a gente não tem espaço aqui, a gente montou o próprio... Não, não tem espaço aí. Não, a imprensa está proibida de entrar e participar das sessões. Por favor, das sessões não. Então a senhora está enganada. A senhora está enganada. A senhora está enganada. O presidente Capilé, que nega a vocês da imprensa de Santa Cruz do Caparibe, a informação. O presidente teve que tomar esses cuidados. Você sabe que estamos vivendo um momento de pandemia. A gente revesse ele, revesse essa opinião dele, que a gente realmente precisa muito de vocês lá dentro. A senhora está enganada. Então todo mundo está errado. Todo mundo está errado. Irmão Soares... Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, eu agradeço aí a vocês. Por que foi proibido a imprensa de estar na reunião das câmaras? Por conta do coronavírus? O vereador, presidente da câmara, Capilé, ele é a pessoa apta a responder a vocês. Mas quando ele não quer vir, então você faz parte... Não, mas nesse caso aí, vereador Capilé é Capilé, né? Eu sou eu. Chegamos no final da primeira edição do quadro Sem Limites. Vocês fiquem ligadinhos que vamos mostrar todos os problemas da cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Então se você tem algum problema na sua casa, na sua rua, na escola, fala com a gente que a gente vai lá falar. A gente pode não resolver, mas a gente vai falar e vai colocar a boca no trombone. Hum? Eu sou eu.